Fala galera, eu sou o Iris Viana e essa é mais uma história da nossa série A Armaria Mãe. Aqui no nosso canal você ri e se diverte com toda a sua família. E falando nisso, ó, chamam todos pra sala, prepara aquela pipoca, o episódio de hoje já vai começar. Pois é mulher, sem dinheiro não teve como continuar as aulas de Libras da Vitória. Amém. Amém. Bom dia, turma. Bom dia, turma. Antes de começar a aula, eu vou apresentar pra vocês dois novos alunos. Vizinha? Sim, eu e minha mãe também decidimos estudar Libras. O tema hoje é família. Vamos começar? Primeiro sinal, família. Família, F, configuração é família. Segundo, mãe. Mãe. Pai. Avó. Ai, vizinha, o que foi? Miss? Estou no meu frete com esse cabelo. Ah, eu? Nossa, professora. Não, pelo amor de Deus. Está te incomodando. Muda de lugar. Eu estou do lado secundário. Mãe, o cabelo. Lápis. No cantinho da boca. Lápis. Borracha. Borracha. Imagine que você está apagando. Borracha. Tesoura. Cola. Raspa. Cola. Mochila. Dias depois, minha mãe voltou a se comunicar comigo. E alguns sinais, ela aprendeu rapidinho. E alguns sinais, ela aprendeu rapidinho. Cores em libras. Vermelho. Azul. Azul. Verde. Amarelo. Amarelo. Pegou? Peguei. O branco. Faz aí, azul. 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 Hoje, o tema é frutas. Vamos aprender? Abacate. Laranja. Laranja. Corre. Isso, muito bem. Banana. Descascando. Maçã. Pode morrer. Assim, Vicinha, ó. Assim, ó. Ó. Abra a boca quando estiver comendo. E foi assim que eu me aproximei da vitória. E foi assim que eu me aproximei da vitória. É... Oscar. Não é que eu leo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bora, galera, bora? E aí, galera, será que o Iris vai voltar a ignorar a Vitória? Querem assistir o filme completo com o desfecho dessa história? Então lá vai um desafio e é muito simples, ó. Sigam o Instagram oficial do nosso canal, curta e comente na última publicação, hashtag Amor em Libras. E eu vou mandar mensagem no direct dos primeiros que fizerem esse desafio, hein? Beleza? Bom, é isso aí. Fiquem todos com Deus e até mais.